O que aconteceu com o âmbar? Desculpa, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho tá causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Leon, mudou de ideia? Aida? Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Aí, Aida. Aida! Perfeito. Não mudou nada. Beleza, rapaziada. Estamos de volta aqui com o Resident Evil 4 Remake. E, bora que bora. Só não me lembro exatamente onde que abriu a porta ali, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Cara, o jogo poderia só me dar um tempo. Foi muito bom. Olha, aqui é por onde a Ashley passou. Volta aqui, o cavaleiro está bem ali. Vai! Vai! Ai, eu tinha esquecido desses bichos. Que monstros da porra! Eu realmente tinha esquecido. Olha ali, corre meu filho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Crônica de busca. Julio, dois anos após o meu despertar, o Mestre Ramon atribuiu a minha honrada tarefa de melhorar as falhas de nossa forma humana. Procurar a perfeição como observado em nossos irmãos artrópodes. Hum... É... A essa causa devoltei minha vida de bom grado. Janeiro, quatro anos após o meu despertar. Minhas aceitativas de transfundir o líquido preto para o corpo estão à beira do sucesso. O ventre é a chave. Uma alma pura demonstrou ser um objeto de estudo extremamente valiável e adaptável. Janeiro, seis anos após o meu despertar, batizei essas larvas sagradas carregadas do ventre e das escolhidas. Mestre Ramon, de Ui, com o meu próprio nome. Elas carregaram o prestígio do meu sobrenome, como se eu o tivesse criado com a minha própria carne. Agora, Zui, Ui e Uchu estão tão grandes quanto humanos, adultos, e continuam a se alimentar e querer conseguir criar uma nova espécie. O Mestre Ramon reconheceu o trabalho e me abençoou com elogios e se afeiçoou ao Uchu. Eu vou chamar de Uchu novistador, que significa o invisível. Disseram-me que Nossa Santidade, o próprio Lotte Seve, também exprimiu satisfação com o meu trabalho. Que honra extraordinária, mal consigo enxergar a ponta da minha caneta. Tamanhas milagrimas de felicidade. Seu humilde servo, Isidro Uriarte Talavera. Bom, cheio de experiências aqui então. O que eu estou sentindo que vai dar muita merda? Nossa, mas são muitos, hein? Olha o Leon. Porra, mas... Eu que não vou matar esses bichos todos, você é louco. Só estou pegando os trecos que tem para pegar aqui. Calma Leon, resiste, resiste mais um pouco. Ai, estou fechado. Lascou-se. Mano, aqui tem que estar aberto, velho. Que bosta, hein? Hum... Hum... Mano, é muito bicho. Ô, mentira, jo. Vamos lá. Caramba, tem que chamá-lo de bequizador aqui. É. Quanto bicho. Tentar matar eles daqui de cima é mais fácil. Vamos lá. 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 Uff. Falta poucos agora. Vamos lá. Ainda tem bicho aqui. Ai gente. Tem pernilonga aqui. Estou chacopu... Olha que bicho maldito Meu colete Aff Não Acabou, né? Cara, cadê essa sala? São três portas, tem uma subida... Salão do baile, tem um tesouro... É... Agora só falta vir mais bichos, eu agradeceria muito Really? Really? Tem mais uma alavanca? Ah, tem outra alavanca do outro lado Como que eu faço para subir ali? Por aqui Ah, tem outra alavanca Tem mais chatão vocês em, viu? Nossa Vamos lá Vamos lá Ah, Sr. Kelly Você não é bem um cavaleiro, não? Traz uma princesa Uma pessoa determinada Devo dizer que ele está dando bastante trabalho para nós Ah, eu não vi se o outro lado ali da porta abriu Deixa eu ver ali rapidinho Vai que abriu, né? Não Que saco! Ah Ah Tá Que ótimo! Tem dois deles Que ótimo! Tem dois deles Que ótimo! 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 Ah não... Ah não... Que porra! Que porra! Man Pessoal, eu não sei se estou muito bem para jogar Resident Evil virtualmente Não, né? Escrama! É uma puta! Espera aí, carol! Não é desculpa! 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 Pois é, eu nem sei se tá gravando ainda, deixa eu ver Tá Bora continuar Vamos lá Vamos lá Nossa, velho Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah não Sinceramente Vamos lá 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, véi. 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 Pessoal, vou continuar no próximo vídeo. Pra eu não surtar. Ah, véi. Ah, véi. Ah.